O que era pecado? Era transgredir a lei. Ora, se Cristo morreu para tirar essa transgressão, Ele morreu para tirar esse pecado aqui. Foi esse pecado que Ele veio tirar no madeiro, que você leu em Hebreus. Só que quando eu nasci e que você nasceu, este pecado já havia sido tirado na cruz. Todos nós nascemos depois da cruz. Então, quando um pastor diz para alguém, você é um pecador e você precisa aceitar Jesus, ele está dizendo que Jesus então vai morrer, que você está debaixo da lei e que Cristo precisa morrer para tirar você debaixo da lei. Porque esse foi o intuito da morte dele. Veja o que Paulo disse em Gálatas capítulo 4, versículo de número 4. É interessante que isso está aqui há centenas de anos, há séculos. Olha aí. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, versículo de número 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos uma adoção de filho. Bem, o filho foi enviado para que mesmo? Para resgatar os que estavam debaixo da lei. Qual dos senhores aqui estavam debaixo da lei? Ninguém. Se vocês não estavam debaixo da lei, e a lei é que tinha transgressão para quem não cumpria o chamado pecado judaico, ele morreu por mim ou por quem estava debaixo da lei? Debaixo da lei. E nós, quando nascemos? Nascemos debaixo da lei ou debaixo da graça totalmente estabelecida? Debaixo da graça estabelecida. Ora, significa então que Jesus não foi o meu salvador, ele foi o salvador dos judeus. Os judeus estavam perecendo, mortos em pecados e em delitos, não nós. Nós não estávamos mortos em pecados e em delitos. Davi disse, e em pecado me concebeu a minha mãe. Porque Davi vivia antes da cruz. Antes da cruz, o mais santo dos homens, até mesmo aqueles que não pecaram a semelhança de Adão, estava debaixo de transgressão. Porque é o império da morte, a lei, ele durou desde Adão até Moisés. Entende isso? Então todo o povo estava encerrado debaixo de uma desobediência.